E a gente fez o piquete, né, em relação ao caso americano, depois desse massacre que nós acompanhamos lá nos Estados Unidos, em Las Vegas, em que 58 pessoas, pelo menos esses eram os últimos números, 58 pessoas morreram, mais de 500 ficaram feridas, eu perguntei a você, telespectador, se você é a favor do porte de armas para qualquer pessoa, evidentemente, que isso aí acaba dentro do contexto brasileiro também, de toda essa violência que a gente está falando. Vamos ver o resultado parcial, em geral, os nossos assinantes são a favor, aí vejam Tchau, tchau.